Jornal da Manhã. No Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui, na parceria com o Macadê Babies Ateliê, uma loja totalmente voltada para os pequenos. Macadê Babies Ateliê no centro de feliz. A nossa mensagem de hoje fala mais uma vez do ano novo, falem feliz ano novo, você ainda tá desejando feliz ano novo? Pois é, pode, dá tempo, é inicinho do ano, estamos apenas no dia quatro, né? E esse texto fala que o grande barato da vida é olhar pra trás e sentir orgulho da nossa história. O grande lance é viver cada momento como se a receita da felicidade fosse o aqui e o agora. Claro que a vida prega peças, né? É lógico que por vezes o pneu fura, chove demais, mas pensa só, tem graça viver sem rir, de gargalhar pelo menos uma vez por dia? Tem sentido ficar chateado durante o dia por causa de uma discussão na ida pro trabalho? Olha, quero viver bem. E o ano passado foi um ano muito cheio, cheio de coisas boas, mas também, claro, cheio de problemas, perdas e desilusões. Normal, às vezes, se espera demais das pessoas. E isso também é normal. A grana que não veio, o amigo que decepcionou, o amor que acabou. Muda o século, o milênio muda, mas o homem é cheio de imperfeições, a natureza tem sua personalidade, que nem sempre é a gente, é que é a que a gente deseja, né? Mas e aí? Fazer o que? Acabar com o seu dia, com o seu bom humor, com a sua esperança? O que eu desejo pra todos nesse novo ano é sabedoria. Que saibamos transformar tudo em boa experiência. Que todos consigamos perdoar o desconhecido, o mal educado. O nosso desejo não se realizou, beleza, não tava na hora, não deveria ser a melhor coisa pra aquele momento. Me lembro sempre de um lance que eu adoro, que eu ouvi uma vez, dizendo cuidado com os seus desejos, eles podem se tornar realidade. Chorar de dor, de solidão, de tristeza faz parte do ser humano, não adianta lutar contra isso, mas se a gente se entende e permite olhar o outro e o mundo com generosidade, olha, as coisas ficam diferentes e ficam muito mais fáceis e muito mais bonitas. Desejo pra todo mundo esse olhar de generosidade. O novo ano pode ser um ano especial, muito legal, se entendermos as nossas fragilidades e egoísmos e dermos a volta nisso. Somos fracos? Sim, mas podemos melhorar? Somos egoístas? Sim, mas podemos entender o outro. O novo ano pode ser o bicho, o máximo, o maravilhoso, lindo, espetacular, ou pode ser por orgulho. Depende de mim e de você. Pode ser. E que seja. Feliz olhar novo. Que a virada do ano não seja somente uma data, mas um momento pra repensarmos tudo que fizemos no ano passado e que desejamos, né? Afinal, sonhos e desejos podem sim se tornar realidade. Somente se fizermos jus e acreditarmos neles. Afinal de contas, a gente tem que fazer a nossa parte. Um ano novo, cheio de mudanças, saúde e paz. Tá aí a nossa mensagem do dia de hoje. Na parceria de Macadê Babies Ateliê, fone nove 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 um três oito um três nove. Você também pode conhecer os produtos através das redes sociais. Mamães, papais, vovós, titios e dindos. Na Macadê você encontra tudo em roupas, acessórios, batizado, enxovais pra bebê e moda praia. No Ligação Total, mensagem do dia.